Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Vou então dar aqui com mais um dos nossos vídeos básicos aqui pro canal Uou galera, cansado hoje hein? Hoje foi dia de trabalhar aqui no canal de gerações Mas aí, tá tudo limpinho Bom, limpinho não né? Tá quase tudo limpinho aqui ó Metade das grades trocadas, limpinhas A outra não Lembrando que como a gente ainda não tem grades reservas pra todo Porque o dinheiro tava meio curto, o nosso pai me rir né? Então a gente acabou não conseguindo comprar grades reservas pra todas as gaiolas Mas eu tenho 10 grades reservas, ou seja, reservas pra um conjunto Então hoje foi trocado as grades desse conjunto Tão de molho lá no cloro Aí amanhã a gente lava aquelas, enxágua bem enxaguadinha Aí vem pra esse conjunto, tira essa e repete o processo E lava as outras 10 lá pra deixar bem limpinha, certo? Bom galera, mas enfim, qual é o intuito desse vídeo? De já começar mandando um grande abraço aí pro nosso amigo Lucas Rafael Eu tô devendo pra ele uns vídeos pra mandar Ele tava interessado em ver os canários, os canárias Pra tá podendo adquirir aqui com a gente E eu sempre tô falando pra ele que vou fazer os vídeos Mais nessa correria, reforma, ajudando meu irmão na construção e etc Acabo sempre me enrolando e não mando vídeo pra ele Então vou fazer esse vídeo especificamente pra já estar mostrando pra ele E pra vocês também aí Alguns canários que a gente tem disponíveis aqui Vou começar mostrando as fêmezinhas aqui em cima E depois passo pros machinhos lá embaixo Tem alguns machinhos aqui em cima também Beleza? E antes disso também já deixa eu agradecer E mandar um forte abraço pro nosso amigo Joaquim Tamashiro Joaquim Tamashiro Que tá sempre presente aí com a gente Ele é um dos nossos patrocinadores do canal E no nosso sorteio de ontem Pra premiar aí um dos nossos patrocinadores membros do canal A gente fez o sorteio de um Fertivit de 10 gramas E o Tamashiro foi o vencedor A gente vai tá pegando aí Acho que a dona Pátia não sei se já coletou os dados dele Pra gente poder tá enviando o presente lá pra ele, beleza? Quer participar também? A gente vai fazer brincadeiras assim todo mês aí Pra poder tá premiando vocês Então se você quer participar também Além de ajudar a gente aqui pra caramba É só se tornar membro do canal Tem essa opção aí embaixo Seja membro, beleza? E já aproveitando o gancho Deixa eu pedir pra vocês Não esqueçam de se inscrever no canal Caso não estejam inscritos Não esquece de deixar A sininho de notificações ativado Pra não perder as novidades Que a gente traz aqui Então galera, é super importante Não esquece também daquele likezinho maroto Que ajuda a gente pra caramba aqui no canal Tá ok? E comenta aí embaixo o que vocês acharam Sempre que possível a gente tá respondendo Todo mundo, beleza? Compartilha se puder Seja patrocinador do canal Através do Pix também Tem aí embaixo Enfim, galera Segue nas nossas outras redes sociais Tem o arrobatomgeracois Isso aí todos vocês já sabem Mas enfim, galera Vamos lá Vou mostrar alguns canários aqui Começando a mostrar Eu tenho alguns espanholinhas aqui Que provavelmente eu vou estar usando aí De matriz Tá? Ele não perguntou das espanholinhas Mas aqui ó Provavelmente sei que eu vou estar usando de matriz Mas lembrando que eu vou atrás de algumas matrizes aí De genética pra torneio mesmo E aí tem alguns aqui Que talvez eu ainda passe Por enquanto eu tô com o time completo Tirando a parte dos que ainda vão chegar pra gente aí Tá bom? Mas qualquer coisa A gente vai estar disponibilizando alguns Como esse aqui ó Lembrando que esse espanholinha aqui, galera Esse aqui é um dos espanholinhas Que me deu os filhotinhos mais shows de bola Que temos por aqui Um exemplo é essa femezinha aqui ó É filha dele Olha que coisinha linda Essa espanholinha aqui É filha dele Talvez a gente esteja passando ele ali Eu vou esperar pra gente ver Mas enfim Disponíveis que a gente tem Deixa eu até filmar daqui Porque como escureceu, galera Eu tô limpando esse canário até agora Escureceu Geralmente eu não gosto De ficar aqui até a noite Mas Como Deixa eu passar isso pra lá Fica mais fácil de eu filmar Não gosto de ficar aqui até a noite, galera Mas aí o que acontece Como a gente tá na correria muito grande E eu precisava limpar todas essas gaiolas Então a gente acabou adentrando aí Pro comecinho da noite Mas olha só Esses aqui são todos espanholinhas aí Machos, tá? Que também estão disponíveis Tá ok? Olha só aí Qualquer coisa Quem tiver interesse Quiser saber desses canários Faz o seguinte Printa a tela do vídeo Marca direitinho o canário Que vocês querem saber E manda pra mim lá no Whatsapp Tem o nosso número do Whatsapp Aí na descrição do vídeo No topo dos comentários Também fica sempre O nosso número do Whatsapp lá Manda lá Só vou pedir pra vocês terem um pouquinho De paciência Como são muitas mensagens que chegam Às vezes a gente demora um pouquinho Pra responder, tá? Mas olha só Todos aqui já estão cantando Não estourados Mas estão cantando Alguns estão cantando já liso Que é o caso daquele melânico Ali embaixo Ali, ó Tem uma manchinha amarela na cabeça Já tá cantando super bem Um desses verdinhos Que tá grudado na grade aí Também já está cantando Super bem e liso Todos aqui estão disponíveis Aqui Fêmeas 12 espanholinhas Acho que só dois machinhos aí no meio Também estão disponíveis As fêmeazinhas de espanholinha aí, ó Tá vendo? Quem tiver interesse Deixa eu ver se eu faço no mesmo esquema Coloco a grade aqui Vou tentar ser o mais rápido possível Nesse vídeo, tá, galera? Peço aí a paciência de vocês E que vocês fiquem com a gente Até o final Pra mim poder mostrar Aí a pedido do nosso amigo Lucas Rafael Vamos pra lá, meninas Isso Vamos, vamos, vamos Faltar você Vamos que eu tô com a pressa Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Olha aqui, galera, ó Aqui são as fêmeazinhas 12 espanholinhas Que estão disponíveis, tá bom? Olha só Aqui, ó Temos bastante fêmeazinhas Que estão lindas Show de bola Todas topzera Total, tá vendo? Uma mais linda que a outra Essa amarelinha da frente aqui, ó Coisa linda Então, provavelmente Essas fêmeazinhas aqui A gente também vai estar Dispondo Ah, não Essas aqui são as minhas Que eu vou estar usando como matriz As verdizinhas Melânicas, tá? Aqui eu tenho canários Mistos aí Ou seja, misturados Tem alguns machinhos aqui, sim Tem algumas fêmeazinhas aqui, sim Mas estão misturados Então ainda nem vai Ser tão levado a conta O que eu quero mostrar mesmo agora Aqui na questão das fêmeas, tá? São estas daqui Olha só Ó Vou bem devagarinho Pra que todo mundo veja Lembrando, tá, galera Que essas aqui não são 100% de certeza Que são fêmeas Mas estão aqui Sendo vendidas como tal Tá ok? Olha só Estão todas lindonas Algumas Eu até tinha pensado em usar Pra reproduzir Mas Eu estou com poucas galas de reprodução Então Vou acabar dispondo Exceto da picha de chá Já vem claro Aquela canelinha ali, ó Eu tenho planos pra ela Então ela é uma pedurinha linda Que eu vou pretendo usá-la aqui Agora as outras aí, ó Tá vendo? Olha só Cada bitelona aí, ó De topete Vou estar disponibilizando E exceto também Esse frisado aí, tá, galera? Esse frisado aí Ele... Bom, deixa eu ver Ah não Essa frisado aqui É a fêmeazinha de frisado Que tem também Tá disponível, tá? Tem um machinho ali também Os machinhos Essa fêmea está disponível E as demais aí São todas Fêmeazinhas lindas Tá vendo, ó? Vou bem com calma Pra vocês poderem Ver direitinho aí, ó Olha cada coisa linda Que tem aí, tá vendo, ó? Esse amarelinho aqui Eu tô na dúvida Se é macho ou fêmea Mas tá aí como fêmea Não vim gojear ainda Então está aí Como fêmea Tão vendo, ó? Aqui são as que são De certeza que são fêmeas Junto também Tenho essas outras aqui, ó Deixa eu pôr a cadeira aqui Porque o clentão tá cansado Tá ficando velho E não aguento ficar mais agachado não, galera Olha só Tirando essa canarinha da frente aqui, ó Que eu vou estar usando Que ela é uma Canarinha feo Eu vou estar usando ela Pra reproduzir, tá? As outras aí Estarão disponíveis São canárias velhas? Então Não, as velhas Eu já separei Essas canárias aqui São, sim, adultas Tem canárias aí Tem canárias aí A maioria dessas canárias São canárias de dois anos Inclusive eu usei Grande parte dessas canárias Ou na verdade A maioria dessas canárias aqui Pra reprodução Da temporada passada Vou passá-las Porque eu preciso Reformular aqui Preciso de espaço Nas gaiolas Então tem bastante Fêmeas aí Que nem aquela Burquinha ali no fundo Que criou super bem Na temporada passada E que eu vou precisar Estar disponibilizando ela Porque eu vou precisar Da gaiola Pra reproduzir Aquela topetinha ali Também criou super bem Lembrando que eu vou usar Umas duas fêmeas Que eu usei na temporada passada Pra deixar a díama seca Você vai usar estilama seca, Cleitão? Não, não é que eu vou usar estilama seca Eu sempre deixo Uma ou duas canarinhas Na reserva aí Pro caso de alguma fêmea Que abandone um ovo Ou alguma coisa do tipo Então eu tenho Pra onde recorrer Tá ok? Então fêmeas eu tenho aqui Fêmeas eu tenho aqui Olha só que bacana Essas aqui são as certezas Que são fêmeas, tá? Eu vou dar mais uma Focada nelas aqui Deixa eu fazer Esse tema da gradezinha De novo Deixa eu dar mais uma Focada nelas aqui Pra ficar mais fácil Caso alguém queira Marcar e tirar Alguma informação, tá? Gente, mais uma vez Eu peço aí A colaboração de vocês Que tenham paciência Porque talvez o vídeo Fique sim Um pouquinho mais longo Tô indo mais rápido Do que eu posso aqui Vamos pra lá menina Que eu tô com pressa Até peço desculpa Pelo jeito que tá sendo Gravado o vídeo Mas Sabem como é que é, né? Olha só Sai daí garota Olha só Cada fêmeazinha linda Que tem aí, ó Ó São fêmeas, tá ok? Ou pelo menos Tenho quase 100% De certeza De serem Fêmeas Estas canarinhas Aqui, tá ok? Olha só Toda show de bola Tem topetinha aí sim Tem aquelas duas Topetonas Melânicas ali Lembrando que só Aquela canelinha Não vai Das gaiolas aqui, ó Eu tenho esse canarinho Show de bola aqui, ó Machinho Que também tá disponível Tenho esse espanholinho aqui, ó Já tá cantando bem pra encrenca Também está disponível Cinzinho aqui, ó Coisa linda De verdade Está disponível Esse machinho aqui não Que eu vou usar Esse pé durão não aí Que é show dó Tenho este filhotinho Do Portuga Que também está Disponível Tão vendo aí, ó Topzera total Esse não vai Eu tenho planos pra ele Aqui são duas fêmeas Que eu tenho planos pra elas Tem uma dessas fêmeas Estará disponível Que inclusive seria uma fêmea Que eu faria casal com ele Mas, novamente eu digo Eu não vou ter espaço Pra tantos casais Então eu vou fazer Só um casal E uma dessas fêmeazinhas aqui Estará disponível aí Pra quem tiver interesse, tá? Aqui tá o velho Matuso Aqui também não vai Tem uma fêmeazinha Trocando de pena ali Tem esse topete Machinho Disponível também Era um dos que eu ia estar usando Pra reproduzir Não irei mais Enfim Tem amarelo aqui, ó O amarelo bem tenso aqui também Tá disponível Já tá cantando bem pra encrenca Tem esse topetinho cenourinho aqui, ó Tá disponível também Vamos ver se tem mais alguém aqui Tem esse amarelinho aqui Deixa eu ver quem que é É isso aí mesmo, ó Tem esse filhote amarelo aqui, ó Também que tá disponível Coisa linda Tem um filhotinho Não, esse aqui também não Cadê, 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 cadê Aqui, ó Tem esse munchner aqui, ó Que eu na verdade Não sei se é macho ou fêmea Mas está disponível Tá cantando Acredito que seja fêmea Mas eu não tenho certeza não, galera Então eu já sou bem sincero Aqui tem mais alguns amarelinhos Disponíveis Que também estão começando já Cantar bem Deixa eu ver Tem esse filhotão de larguei aí, ó Que eu ia segurar Mas vou acabar vendendo Eu tô com uma dúvida Terrível do que eu vou fazer Então tem esse larguezão aí Tem esse larguezão aqui também, ó Coisa linda, grandona Bicho bitelão aí Tem esse cinzinho aqui, tá vendo Esses aqui vão ser todos disponibilizados Galera, só tô esperando Estava, na verdade, né Esperando eles estourar o canto Bom, o que eu vou fazer Eu vou pôr uma pausa agora aqui Vou descer até a lojinha E vou filmar pra vocês um por um Coisas que estão disponíveis agora lá na lojinha Tá ok? Só um minutinho, Cleiton já volta Legal, família Tamo de volta aqui Agora aqui embaixo Deixa eu continuar mostrando pra vocês as aves Olha só Tirei só Antes que alguém me pergunte Vocês estão vendo aí, ó Eu tirei todas as bandejas da gaiola Pra eu poder filmar pra vocês Porque como a lâmpada é de teto Tava refletindo Tava fazendo sombra de baixo pra cima E vocês não conseguiriam Enxergar os canários muito bem Como de fato Tá até meio difícil de enxergar esses de cima, né Mas vamos lá, galera Olha só aqui, ó Espanholinha lindo Mais um Aqueles que eu falei pra vocês Que a gente ia passar Agora que eu tô reparando Que esses puleirinhos estão bem sujos, hein Ah, vergonha Mas enfim Agora já foi Olha lá, ó Tá lá Vai esse espanholinha também Que tá nessa galerinha de exposição Está disponível Mesma coisa Esse espanholinha também está disponível Temos esse espanholinha Lembrando que são filhotes, tá, galera Olha só a coisinha linda Esse aqui, ó Também está disponível O que que é esse aqui? Mais um espanholinha Esse é aquele do vídeo que eu postei Inclusive no Facebook, galera Separei aquele dia Eu não disse pra vocês Que em cinco dias ele estaria cantando Já está cantando hiper bem Daqui eu preciso até fazer um videozinho Mostrando ele Cantando pra vocês, beleza? Tem esse bonitão aqui, ó Que é outro filhotinho Do Portuga Vocês viram lá em cima Já tinha um Aqui tem mais um filhote do Portuga Coisa linda Aqui, ó Esse aqui, ó É um dos últimos topetes Que a gente tem Acho que aqui a gente só tem Acho que é uns três topetes Que não tenham mancha melânica Aqui, ó Super bem cantando também Esse aqui não é filhote Então pula pra cá Tem esse aqui, ó Filhotinho amarelo Lindão Show de bola Já está cantando também Super bem Enfim Esses daqui de baixo agora Que eu estou mostrando pra vocês Todos já estão cantando Basicamente lisos Tem esse canelinho aqui, ó Topzera total Todos esses canelas Que eu mostro pra vocês aqui, galera Já estão basicamente Cantando liso, tá? Os canelas Mas pra começarem a cantar Liso Eles parecem que estão mais Adiantados do que os outros, tá? Olha aqui, ó Tem esse de topetinho aqui, ó Manchadinho Pintadinho Melânico aí, ó Coisa linda Também já está cantando super bem Mais um canelinha Olha esse aqui Que coisa linda, galera Show de bola Tem esse outro amarelinho aqui também, ó Coisa linda Tem bastante canário amarelo Lembrando, tá, galera? Qualquer coisa Printa aí os canários E aí eu vou Depois a gente vê como é que faz A gente já está numerando Pra mostrar pra vocês, né? Eu comprei aquelas numeraçõezinhas De gaiola, galera Mas ainda Ó meu Deus do céu Olha o Cleitão fazendo arte Joguei água pra todo lado Misericórdia Mas enfim, vamos lá Eu comprei aquelas plaquinhas De numeração E acabou que não chegou ainda Então se eu tivesse numerado Sairia melhor, né? Mas enfim Tem esse outro amarelinho aqui, ó Esse aqui, galera É um dos que está cantando melhor Ele ficou Ainda não foi vendido Porque ele estava sem cauda Mas agora a cauda dele Está começando a crescer aí, ó O bichinho está mandando super bem É um dos que Provavelmente Vão sair rapidinho daqui Aqui, ó Um cenourinha Topzera total Que também já está Basicamente alisando o canto Já está cantando Basicamente liso Aqui é o outro de topetinho Que eu falei pra vocês, ó Olha que topetinho lindo Desse canarinha aí, ó Show de bola Também já está Mandando muito bem no canto Aqui mais um Que está cantando bem Aqui a gente tem Mais um manchadinho aí, ó Esse é de topete? Não Esse também já está cantando Super bem, galera Mais um Acho que é o último De topetezinho aí, ó Topetinho amarelo Show de bola Tem outro topetinho aqui Manchadinho Parece que é o mesmo, né, galera? Mas não é, ó Tem esse E tem esse aqui, ó São irmãos E já estão cantando Super bem também Tem esse aqui Que, deixa eu ver É sem topete também E tem esse outro aqui Que, deixa eu ver Também é sem topete Enfim, galera Esses são os canários Que a gente tem disponíveis Já falei pra vocês Até cansei Mas, enfim Gostou do canário? Printa Manda pra mim lá no WhatsApp A gente passa informações Eu peço mais uma vez aí Desculpa Pro nosso amigo Lucas Rafael Pela demora Ah, lembrei Tem mais algumas Fêmeazinhas aqui também, ó Galera Fêmeazinhas lindas, ó Que show de bola Essas femazinhas Essas femazinhas Que a gente deixa aqui embaixo, né De exposição Pra quem passa aqui na rua Poder ver Mas tem algumas femazinhas aí também Mas, enfim, galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido Mostrei rapidinho correndo E acho que esse vídeo já deu o quê? Deu, acho que uns Quase 20 minutos de vídeo já? Poxa vida, hein Rapaz O vídeo ficou um pouquinho longo Mas eu agradeço todo mundo Que teve paciência com a gente Que chegou até aqui no final Desse vídeo Espero ter conseguido Te atender aí O meu amigo Lucas Rafael Mais uma vez Manda um abraço Pro nosso amigo Tamashiro Pra todos vocês, enfim Que acompanham o nosso trabalho Que curtem Que acompanham Que compartilham Que comentam Os membros Os patrocinadores Via Pix E etc Galera Eu só tenho demais A agradecer a todos vocês Beleza? Agora deixa eu limpar Aquela bagunça ali Que eu joguei água pra todo lado Daqui a pouco a dona Pathy Vem aqui Reclamar comigo Beleza? Tamo junto, família Agradeço de coração Mais uma vez a todos vocês Fiquem todos na paz Um forte abraço Leitão Até o próximo vídeo Aguardo o comentário de vocês E o contato lá no WhatsApp Pra falar desses canários Tamo junto Até a próxima Um forte abraço E falou E falou Tchau 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 Tchau